É linda essa relação Seria a solução Porque fui me apaixonar Falhei na percepção Seu jeito judia de mim Tem goza como querubim O tempo de delírios de amor É a minha vida Seu jeito judia de mim Tem goza como querubim Com todos os delírios de amor Assim Vem pra me amar Sem você não dá Pra viver feliz É como o didático diz Água e pedra pra furar Tem que insistir Tem que insistir É linda essa relação Que envolve meu coração Cansado já de sofrer A ponto de enlouquecer Disse que voltar atrás Seria a solução Porque fui me apaixonar Falhei na percepção Seu jeito judia de mim Tem goza como querubim Com tantos delírios de amor É na vida Seu jeito judia de mim Tem goza como querubim Com tantos delírios de amor Assim Vem pra me amar Se você não quer Pra viver feliz É como o ditado diz Água e pedra pra curar Tem que insistir Tem que insistir Tem que insistir Tem que insistir Lá, la, yá, la, yá Lá, la, yá, la, yá Lá, la, yá, la, yá Lá, lá, yá, la, yá É como o ditado diz Água e pedra pra curar